Fala galera, aqui é o Robicinho, tô bom galera, eu já quero trazer pra vocês aqui um vídeo especial da evolução do Rugi Rugi Porque lançou alguns novos aqui, na verdade é uma área secreta aqui, que tem novas versões e é uma evolução desde o zero Esse aqui seria a versão completa, a versão definitiva, esse cara andando aqui, tá vendo? Me empurrando pra caramba, é a que está aqui, ó E aqui do lado direito, galera, eu não sabia que tinha esse negócio, mas é uma área meio que... É gameplay, tá ligado? Você conseguiu, acho que é 50 Robux, você vinha aqui, ó, Beta Morphys, tá vendo? E aqui ele tem certinho a evolução, mano Poxa, de fora dá pra ficar mais claro? Olha, fica mais claro mesmo Ó, tá vendo? Desde a versão dele, ele vai ficar piscando, que não é uma balada, louco, se eu não entrar Calma aí, agora eu buguei a área Aí, ó, tá vendo? Tem a versão dele pequenininha, tem essa aqui que é a média Tem essa aqui que é a versão Darkness dele, né, seria essa aqui Essa aqui que é um pouco mais evoluída, mas tudo torto também Não, peraí, eu acho que essa aqui é a primeira, segunda, terceira Aí a quarta é essa do olho, aí depois vai pra essa aqui E depois vai pra essa aqui, que seria só a cabeça E sim, galera, isso aqui é só a cabeça mesmo dele, tá ligado? E depois é aquela versão de lá Eu tinha mostrado pra vocês mais cedo aqui a evolução do Tails, né? Que essa aqui é a forma suprema do Tails, né? Eu queria mostrar pra vocês também isso aqui, ó São mais três Aqui aparece Donut Deixa eu ver, deixa eu clicar aqui, o que acontece aqui? É um mega hambúrguer que eu não consigo comer, tá ligado? Cara, isso aqui seria o que? Shadow Golem O que é um Shadow Golem? Oxe, o que aconteceu? É uma mega cabeça que tá aqui, calma aí Lembrando também, galera, curte a série de Sonic aqui Não esquece de deixar aquele like, isso aqui é uma evolução diferentona É onde eu tô É meio que ele não vai deixar você pegar isso aqui Porque não tem como você se mexer Deixa eu ver o ring Eu não consigo mexer assim, ó Mas eu giro que não... É, deu ruim Deu ruim porque ele encostou no lado da lateral ali, galera, tá ligado? Isso aqui são algumas versões dele, galera Que vai ser lançado no futuro ainda Do nosso Hulk e Hulk, tá ligado? Essa aqui é completa, ó Só pra você ter uma noção como que é Ó, todo felizão Quando ele anda, ele anda com sorriso no rosto E quando você aperte o Shift, ele anda que nem maluco Deixa eu mostrar as outras versões pra vocês ali Todas as versões que tá ali dentro, ele tem como pegar, tá ligado? Eu trouxe uma vez pra vocês a evolução aqui completa Porque aqui tem todas as versões dele, tá ligado? Tipo, a normal Aí tem a versão feminina dele aqui Né? Que é bem legal Qual que é o nome disso aqui mesmo? Kissimissi, tá vendo? Aí depois ali na frente Nós temos as outras três, ó Não, três não São quatro Essa versão aqui de duas cabeças Que é o Espaguete Né? Aqui Nós temos a versão Reaper Aqui Que é bem legal Aí nós temos a versão Shadow Que seria essa aqui As que estão livres e sendo liberadas Que já é liberada na verdade E o Mr. Rush Que tá aqui, galera Então essas versões são as públicas E eu acho que ele vai expandir isso aqui Mais pra frente Mais pra lá, tá ligado? Pra conseguir colocar essas versões aqui E aquelas lá que tá dentro daquela caixa Eu não sei quando que lança a atualização disso aqui Eu tô bem curioso pra saber Deixa eu pegar as outras versões da evolução lá Pra vocês verem, ó Olha ele andar de boinha Cara, depois O outro eu não vi se tem um sistema de andar também Se é igual desse Desse daqui que já tá pronto, né? Logicamente o outro só não tá pronto Essas barreiras aqui Eu não posso encostar Porque senão elas vão me puxar Aqui, ó, galera Deixa eu passar aqui pra vocês verem, ó Ó Primeiro esse aqui no mega olho Ele que sim Ele canta a música Quando você chega muito perto Ele canta uma musiquinha Ó É evolução, mano Pra quem já jogou o Spore, galera É um jogo muito antigo Onde você tem que ficar evoluindo O seu personagem E esse aqui É isso aí, tá vendo, ó A perna com a cabeça do Bugada Do Olhão Gigante Né? Eu vou pegar a versão Pequenininha dele ali Que seria a outra versão de lá E pra quem tá aqui que tá com dúvida Por que que eu tô com essa capa Por que que eu tô com esse brilho todo aqui E esse monstrinho no ombro É uma É um especial do Roblox De DNFL, tá ligado? Que tá agora Na verdade tá duas E o outro é do Fórmula 1 Aqui, ó A segunda versão Deixa eu afastar Pra não começar a tocar a música Ó Que seria essa aqui Que esse aqui tem o braço, ó Só que o braço tá pra trás, ó Se liga No bracinho pra trás Parece que tá com o braço pra frente, né? Ó o Shift Ah, no outro não tinha testado o Shift, mano Mas ó a loucura Olha isso Deixa eu abaixar muito Começa a tocar a música, doideira Ó O Shift Esse aqui não tem aquele microfone Logicamente porque ele não fez a animação do microfone ainda Além da animação também das pernas e dos braços dele Tá tudo bugadinho Deixa eu chegar ali Isso aqui me deu um Um gocinho na cabeça aqui Tá vendo? Super Ball E uma camiseta Uma calça ali E uma capa do Batman Tá Acho que é Ele, véi I Ou Liv Eu não assisto Super Ball Então não sei o que é Aí depois tem a mini versão Seria essa versão aqui, ó A mini que é bem legal Eu tive correndo Caramba, correndo é legal, mano Olha isso Esse aqui é engraçado Porque ele fez um pezão Deixou ele pequeno Na verdade, o pé é grande e o corpo é proporcional, né? Ó Eu achei bem doideira Nossa, não posso dar zoom nenhum Nem nada Nem aproximar Nem a questão da câmera Se não tem que mais tocar a música do Do Pop Playtime, né? Deixa eu ver outra versão ali pra vocês Eu prefiro mais aquela versão dele loucona, né? A normal Aqui Ó Aí depois dessa, nós temos essa aqui Só que essas duas que são iguais, tá ligado? Só que essa aqui é uma versão Shadow dele Essa é a versão das sombras, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Cara, essa aqui é doideira Eu não consigo nem chegar perto Porque meio que faz um barulho meio tenebroso, tá ligado? E esse aqui é normal ainda, ó Esse aqui é a animação dele, tá perfeito, ó Pelo menos no sistema de correr aqui, ó Ele consegue correr ali girão, ó Tá vendo? Eu não consigo pegar um depois que pega outro, né? E agora, eu acho que o último ali de mostrar pra vocês Seria a forma dele de cabeça Que é a... Aqui não tem perna, nem braço, nem nada Dessa evolução malucona Isso aqui é um amendoim É um amendoim com perna Santa criatividade Deixa eu ver E a última aqui é da cabeça Esse segundo aqui é igual ao do outro, galera Então não compensa pegar Ó, deixa eu ver Isso aqui é só uma cabeça mesmo, galera Ó E ele corre assim, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu chegar perto dos outros ali O cara fala Caramba, cadê a cabeça? O cara tá só com a cabeça Ele meio que se arrasta, ó Ele meio... Meio... Pão... Pão... Cara, como que é? Bambu, na verdade, ó Olha que dedeiro Parece que vou perseguir alguém desse jeito, ó Ele sempre fica sorrindo ainda Doideira da musiquinha que começa a tocar ali Mas eu gostei, mano Tá vendo? E a última seria aquele ali Eu preferia que a última fosse esse aqui, mano Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Dessa questão da evolução dele Aquela ali é a melhor que tem, ó É que eu queria me dar um dash aqui muito louco Devia ter como você pegar um personagem Depois pegar outro Mas daí ia bugar muito Por causa do jeito que eles colocaram Os personagens aqui no spawn, né? Devia ser um pouco mais separadão Aí a outra pegou uma ali O cara correndo com o braço ali Cara, mas os caras gostam do... Do... Do Huggy, mano Todo mundo pega só o personagem dele Ou os caras acabam de liberar também, né? Essa versão aqui seria a versão dele suprema, ó Ó Andando normal Ó o tamanho da mão, mano Tá vendo? Em questão de evolução Esse aqui seria o último, ó Ó o tamanho da mão E eu vejo muito pouca pessoa nesse server aqui, galera Com esse personagem aqui Não sei se é difícil pegar Né? Eu não lembro quando eu tinha pegado esse aqui Porque eu liberei a maioria que eu queria aqui Ó correndo Ó a cara O olhinho Pra quem que assistiu Pra aquele filme que é do Batman Eita, o que eu fiz? O que eu fiz? Alguém encostou em mim? Calma aí Tem alguma coisa errada Do Natal parado e faleci Essas outras badges aqui, galera É mais normalzinho Tá vendo? Aqui Ali Ó A Lazy E a última seria a do Sonicera Que eu já trouxe todos pra vocês E todas as evoluções possíveis Deixa eu chegar pra lá Tem algumas aqui, ó Uns robôs Uns bichos aqui Que não Não compensa muito pegar não, tá ligado? E aquele ali de óculos De... Que é tipo uma lanterna Eu não liberei ainda Mas eu vou liberar no futuro, mano Até que não faz tanto sentido Do que que eu trago, né? Mas Eu gostei muito dele Mas tem que ver onde que tá O badge dele Deixa eu pegar esse aqui Esse aqui é rápido também? Ah, é Eu que sigo o shift dele Faz ele dar um passo gigantesco Quase um pulo, ó Tá vendo? Mano Eu não sei o que tá acontecendo Ah, eu acho que o braço dele Tá encostando... Olha lá Aquele lá, galera Tá vendo a lanterna? O braço dele tá encostando Em um desses círculos no chão Que eu não tenho personagem, tá vendo? Se eu não tenho personagem Meio que não acontece nada com ele Deixa eu chegar lá Caralho Vou pegar... É, não vou ter que pegar aquele lá mesmo Que eu queria ver ele Testando ele lá fora Só que eu tenho que tomar cuidado Que tem alguns que eu não liberei aqui ainda Na verdade A maioria que tá aqui Eu não liberei Eu liberei mais os... Os Uugi Uugi E esse ET do lado Eu não liberei, não Deixa eu correr assim, normal Deixa eu ver É o braço dele, tá vendo? O braço dele meio que encosta Nesses círculos em volta E acaba falecendo ele Aqui Agora... Ah não, não posso correr É, mano Tá vendo aqui, ó Olha o preço desse aqui, galera 194 Robux, mano Essa parte aqui Eu não sei se é porque Eu tenho bastante personagens ali, tá vendo? Mas eu acho que não compensa, mano É mais os Among Us, ó Tem uns com... Com o chapéuzinho do... Do Mario ali Esse aqui é o ruim Que ele é muito grande É a mesma coisa Se pegar esse robôzão E tentar passar por esse... Por esse meio aqui, tá ligado? Todos os personagens grandes É difícil Agora eu vou andar de boinha Só vou correr um pouquinho Nessa parte aqui Aí depois eu passo ali, ó Olha o tamanho do braço dele, ó Olha, esses aqui do lado aqui Eu não peguei, não Esse robô, nesses dois aqui Tem que passar na maciota Aqui eu posso... Não posso correr, não Também passa na maciota Também passa na maciota Fica a mão pra baixo Agora passa aqui, ó Tá vendo? Essa aqui seria a versão suprema dele, ó Tá vendo? Comparado com essas outras aqui, ó A versão final dele, ó Olha que doideira E eu achei legal Só essa imagem aqui Só queria que essa parte aqui Fosse mais clara, né? E o Tails boladão Tá aqui também, ó Que eu curti pra caramba Deixa eu pegar um Tails boladão Eu só vou mostrar pra vocês Como seria uma evolução completa A outra que eu trouxe pra vocês A evolução do Hugi-Hugi Foi... Foi legal também Porque tinha o sistema de do... Do próprio Hugi-Hugi Modo Gosma, né? Gosma, depois ele pequenininho Depois a outra, a outra E ficou legal, mano Deixa eu pegar o Tails aqui Mano, acho que é aqui que toca... Toca a música, mano Porque os caras estavam empurrando do nada Olha o Tails O Tails nem cabe aqui, ó Tão grande que é o personagem, ó Vamos ver Um Dois Assim fica mais legal Parece que eu vou assustar o cara De que tá aqui embaixo, ó Esquerda Direita Rebaixa Aqui, ó O cara tá offline Então ele tá assustando ele Mas, galera Se eu queria trazer pra vocês Uma nova revolução do Hugi-Hugi Olha essa emendoim Pulo dançando aqui Que da dele Não tá com certeza com a perna dele É, faleceu ali, ó Vou deixar o meu aqui no spawn Curtiu, chequei o like O link do serve vai estar na descrição Pra vocês jogarem Tchau Tchau